Música Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre o mundo pet, que é o décimo quadrinho publicado pelo Lourenço Mutarelli e que em 2004 reúne e republica 12 histórias que já haviam sido publicadas anteriormente entre 1998 e o ano 2000 em um site que hoje em dia não existe mais chamado Cyber Comics. Todas essas histórias aqui são marcadas, primeiro, pelo uso de cores, o que é um recurso pouco comum dentro da obra do Mutarelli, uma vez que ele sempre usou muito mais o Nanquim em seus quadrinhos. E essas histórias aqui também são marcadas pelo hibridismo e pela experimentação de técnicas. Então, cada história vai ser totalmente diferente das demais, justamente porque em algumas o Mutarelli vai se utilizar de colagens, em outras ele vai se utilizar de fotografias, de quadros, de stick notes e dos mais variados tipos de traço aqui. Então, justamente, esse uso de cores e esse hibridismo, essas experimentações técnicas aqui me parece que seja o motivo pelos quais, os motivos pelos quais o Mutarelli aproximou e republicou aqui, enfim, todas essas duas histórias. O título do quadrinho, Mundo Pet, ele já traz por si certa ambiguidade que é uma coisa muito comum também dentro da obra do autor, porque Mundo Pet pode referir primeiro aquela ideia toda do mundo cão e segundo pode referir também a essa ideia de um mundo descartável quando a gente pensa, por exemplo, nas garrafas pet e por aí vai. Então, veja que essa dualidade entre o mundo descartável vai ser uma coisa muito recorrente aqui em cada uma dessas 12 histórias. E daí, ao ler esse quadrinho aqui, eu me lembrei primeiro daquele livro do José Saramago chamado Objeto Quase. Já tem um vídeo sobre esse livro aqui no canal, o link para ele vai estar lá embaixo. Só que aí depois, conforme a leitura foi avançando, eu comecei a perceber que essa associação se deve ao fato de que, de maneira geral, a obra do Lourenço Mutarelli dialoga muito com o universo kafkiano. E se você aí assistiu aquele meu vídeo sobre Objeto Quase, você deve se lembrar que naquele meu vídeo eu comentei um pouquinho que este é um livro de contos do Saramago que dialoga muito bem com toda essa questão da obra do Kafka também. Então, enfim, na verdade foi uma associação indireta que eu acabei fazendo aqui ao longo dessa minha leitura. Então, como de costume, essas 12 histórias aqui, elas vão apresentar, como de costume dentro da obra do Mutarelli, essas 12 histórias aqui, elas vão apresentar temas como a melancolia, a solidão, o distanciamento entre o sujeito e os outros sujeitos, e entre esse sujeito e a realidade ao seu redor, a incomunicabilidade, o desespero, a degradação humana, a anulação do eu e o esvaziamento do sujeito, são duas coisas que correm em paralelo aqui dentro desses quadrinhos, a presença de personagens que apenas reagem a tudo aquilo que lhes acontece, e daí, principalmente, é que eu me lembrei lá das obras do Kafka. Personagens esses que são esmagados pela própria condição, que é vista como algo absurdo, assim como a condição humana de uma maneira geral. Personagens que estão presos em situações quase sempre irreversíveis. Além disso, ao longo de todas essas histórias também, aqui dessas 12 histórias, a gente sempre se depara com questões como, por exemplo, a objetificação do ser humano, que se torna absolutamente descartável aqui nesse processo de objetificação. E, para e passa, a gente acompanha isso, a gente vai acompanhar também a ressignificação de objetos que acontece de maneira diretamente proporcional à objetificação do humano. Então, enquanto as pessoas se tornam objetos, os objetos se tornam pessoas, se tornam significativos, e foi daí que eu me lembrei lá do objeto quase do Saramago. E, aqui, essa ressignificação de objetos, ela vai se concretizar principalmente através do uso, através do recurso aqui às fotografias. Tudo isso acaba sendo muito bem concatenado, muito bem relacionado, principalmente através do uso de elementos insólitos e pelo recurso, por exemplo, ao humor negro e a aproximações a questões como, por exemplo, o Fantástico. E daí, eu não sei se você sabe disso, mas eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a narrativa de Arthur Gordon Pym, que é um único romance lá do Edgar Allan Poe. O link para este vídeo vai estar lá embaixo. Naquele meu vídeo, eu falo um pouquinho sobre o que seria o Fantástico para um teórico muito importante da área de literatura, de análise literária, de teoria literária, que é lá o Zvetan Todorov. E, para o Todorov, o Fantástico é aquilo que se coloca entre o estranho, ou seja, algo que pode ser explicado segundo as regras da nossa realidade, e o maravilhoso, que seria algo que demanda que a gente pense em uma outra realidade, em um outro tipo de realidade, para que a gente possa dar uma explicação coerente para um determinado evento. Então, entre o estranho e o maravilhoso, se encontra ali isso que o Todorov chama de Fantástico e que vai estar presente aqui também nessa obra do Mutarelli. Então, caso você não tenha visto aquele meu vídeo, o link vai estar lá embaixo. Daí, se você se interessa por essa questão, veja lá. Outro ponto que vai ser muito utilizado pelo Mutarelli aqui neste quadrinho é o recurso ao grotesco. E o grotesco aqui vai aparecer graças à combinação do escatológico, do repulsivo e do macabro com o elemento de humor. E daí, quando você pensa no escatológico e no humor juntos, isso acaba gerando uma desarticulação da realidade e é em cima disso que o autor vai trabalhar aqui ao longo dessas duas histórias. Evidentemente, não ao longo de todas elas, mas algumas isso fica mais evidente do que em outras. E talvez a grande questão aqui em Mundo Pet seja justamente a naturalização do absurdo. E daí não tem como a gente não se lembrar do Kafka. Por quê? O absurdo aqui, assim como na obra do Kafka, não é um sinônimo para algo estranho. O absurdo aqui deve ser entendido como a recorrência de determinadas situações em que os personagens se veem diante de uma força maior que acaba submetendo essas pessoas aqui, esses personagens. Então, o absurdo, a naturalização do absurdo advém justamente do fato de que uma vez que esses personagens se submetem de maneira irrestrita a essas forças superiores, eles continuam vivenciando aquilo ali e aquele tipo de situação que deveria gerar um certo incômodo acaba se tornando algo normal, acaba se tornando algo natural. Portanto, não dá para a gente pensar que o absurdo é sempre o sinônimo do estranho. E outra coisa que me chamou bastante atenção aqui durante essa minha leitura de Mundo Pet foi o entrelaçamento do uso de fotografias e da temática da memória. E a partir desse entrelaçamento o autor aqui, o Lourenço Mutarelli, acaba dando vazão para todo o tema da autoficção que se tornou uma coisa muito explícita dentro da obra dele quando a gente pensa lá, por exemplo, no Grifo de Abdera que foi o seu penúltimo romance porque agora ele já lançou outro, não é verdade? Mas enfim, é a partir... Ah, já tem vídeo para o Grifo de Abdera aqui no canal também, o link para ele vai estar lá embaixo. Pois bem, é a partir do uso da fotografia então que as memórias vão ser ativadas nesses quadrinhos aqui no sentido em que a foto nada mais é do que a materialização da memória. Além disso, o uso dessas fotografias aqui, o recurso da fotografia ele acaba levando, levantando um questionamento sobre os limites entre o real e o ficcional porque afinal de contas a fotografia aqui vai representar essas duas ela vai dialogar com essas duas instâncias representativas ao mesmo tempo porque a fotografia teoricamente ela traz um dado da realidade mas ao ser incorporada aqui pelo Mutarelli a estrutura dessas narrativas aqui ela acaba sendo investida de uma carga ficcional muito grande então na forma nós temos aqui essas fotografias que servem de base para os desenhos e no conteúdo a gente tem a união entre a fotografia, a memória e a autoficção com isso mesmo o ritmo de algumas dessas narrativas vai ser um ritmo fotográfico e o que eu estou querendo dizer com ritmo fotográfico é um ritmo estático um ritmo que exige uma leitura mais contemplativa da imagem mesmo por parte do leitor e daí sobre isso eu até anotei aqui coisa que eu não poderia ter feito porque este quadrinho não é meu, é da biblioteca aqui da UFSCar mas enfim as histórias aqui que se utilizam bastante desse recurso a fotografia são Crianças Desaparecidas que é uma história de 1988 Meu Primeiro Amor que é uma história de 99 Dor Ancestral que também é de 99 e Dói Story que é uma história do ano 2000 pois bem, posto esse preâmbulo inicial claro, se é um preâmbulo tem que ser inicial mesmo vamos aqui comentar algumas dessas histórias para vocês Música Música Amém. A história que abre aqui Mundo Pet se chama Estampa Forjada e nela a gente tem uma equivalência entre o autor, o narrador e o personagem porque os três se chamam Lourenço. Pois bem, um dia esse narrador personagem aqui, esse personagem narrador vai visitar a avó em um asilo e lá chegando durante uma conversa essa senhora acaba revelando ao neto que roubaram o vestido dela e colocaram uma imitação no lugar. O problema é que o Lourenço personagem aqui passa a acreditar em toda essa história porque essa senhora insiste nisso e diz que na verdade roubaram tudo o que ela tinha e substituíram as suas coisas originais por imitações. E o curioso é que esse personagem aqui, ele encara esses eventos insólitos com relativa naturalidade. Então não tem como você não se lembrar, por exemplo, da metamorfose lá do Kafka em que você tem um sujeito que se transformou em inseto gigante e encara tudo aquilo da maneira mais natural possível, não é? Então, a partir do momento em que esse personagem narrador aqui de estampa forjada naturaliza essa situação insólita, essa situação absurda, ele vai, a gente percebe uma mudança na personalidade dele, daí você vai ter que ler a história para saber como ela termina, mas é assim uma coisa muito interessante. Pois bem, outra história muito interessante aqui, constante em Mundo Pet, é a chamada Crianças Desaparecidas, que conta então, que narra sobre um rapaz que não tem a pele e por isso ele não consegue nem se movimentar e nem trabalhar direito. A mãe dele passa o dia todo costurando roupas, usando saquinhos de leite, essas roupas funcionam como uma espécie de segunda pele para esse menino. Enquanto isso, o irmão mais velho dele tem que trabalhar para poder sustentar a casa e nisso você tem toda uma questão familiar ali, uma crise familiar por conta desses lugares ocupados por esses irmãos. Pois bem, um dia esse rapaz que não tem a pele vê a foto de crianças desaparecidas em uma caixa de leite e isso gera toda uma reflexão que encaminha a história para o fim. Reflexão essa sobre a passagem do tempo e sobre o fim da infância, então vale bastante a pena você ler aqui essa terceira história também. Outra história que eu gostei bastante é a chamada Meu Primeiro Amor, em que novamente nós vamos ter então uma equivalência entre o autor, o narrador e o personagem. Só que dessa vez essa história aqui, ela trata justamente do período da infância como havia sido anunciado lá no fim de Crianças Desaparecidas. Pois bem, quando o menino, este personagem narrador aqui, estudava em um colégio de padres e um dia ele acaba comprando uma carta de um baralho erótico que levaram para a escola. E isso dá vazão, tanto para um lado místico do tarot que aparece em outras obras do Mutarelli, como por exemplo lá no Natimorto, que é um livro para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. E essa questão mais mística acontece aqui porque este personagem narrador acredita que essa carta determinou o resto da sua vida, aí você tem uma associação ali com o tarot. E por outro lado, a compra dessa carta acaba acarretando em uma questão muito mais mórbida envolvendo inclusive questões como necrofilia no fim dessa história chamada Meu Primeiro Amor. Então assim, ela se tornou uma das minhas preferidas justamente por conta dessa questão do grotesco que a gente tem aqui envolvendo o humor dessa criança que descobre ali os seus desejos sexuais. E essa questão mais, enfim, mais desagradável, mais desconfortável quando a gente vai, quando a história vai se encaminhando para o fim. Em seguida, nós temos aqui Dor Ancestral, que talvez seja a história em que o uso da fotografia se dê de maneira mais interessante porque em Dor Ancestral, o Mutarelli constrói uma sequência de imagens baseada na sequência de fotos de um álbum de família. E aqui em Dor Ancestral, a fotografia tem toda aquela função mesmo de materializar as memórias familiares, sobretudo aquelas que envolvem ali a mãe deste narrador aqui, deste tipo de personagem narrador, enfim. E justamente por conta disso, trata-se aqui na minha opinião da história mais tocante de toda essa, de todo esse compilado aqui. Pois bem, outra história da qual eu gostei bastante é A Ninguém É Dado Alegar o Desconhecimento da Lei. E só pelo título, eu já me lembrei do processo lá do Kafka, que é um outro livro para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. A Ninguém É Dado Alegar o Desconhecimento da Lei, conta a história do Rizadinha, que é um sujeito que trabalha há 10 anos no departamento de cobranças de uma determinada empresa, e ele tem uma existência das mais ordinárias possíveis, porque ele é frustrado tanto no trabalho quanto em casa, e isso acaba fazendo com que ele se torne submisso a tudo e a todos, e daí você vai ter que ler o quadrinho para poder saber o porquê disso. E a origem de toda essa submissão irrestrita se relaciona também com a origem desse seu apelido, que é lá Rizadinha, e daí novamente você vai ter que ler, porque eu não vou contar aqui, porque pode ser que isso estrague a sua experiência com essa história. É um texto então, aqui esse Ninguém É Dado Alegar o Desconhecimento da Lei, é um texto que trata basicamente do confronto entre o que é individual e o que é o social. É o confronto entre esse sujeito consigo próprio e em sua relação com as outras pessoas. A seguir vem uma outra história muito interessante também chamada Somos Todos Iguais Perante a Lei, que é uma narrativa extremamente cíclica, extremamente circular, que fala deste narrador que um dia está ali cabisbaixo no balcão de um bar, e chegam até este narrador cabisbaixo ali, um homem e uma mulher dizendo que o nome dele é Paulo. O problema é que este narrador sabe que ele não se chama Paulo, mas ao mesmo tempo ele não se lembra nem o seu nome verdadeiro e nem como foi que ele chegou ali naquele lugar e daí a partir disso é que se desenvolve toda a história que vai ganhando um caráter circular à medida em que avança. E daí pensando nesse caráter circular da narrativa, isso também acontece, por exemplo, em Morfologia, que é um texto que para além de tratar dessa questão mais do tempo circular, também trata da questão do duplo que já tinha sido anunciado aqui na história anterior. Por quê? A Morfologia conta então a história deste narrador que se depara com um rosto tão conhecido, mas tão conhecido ali no meio da multidão da cidade, que ele nem se dá o trabalho de relacionar esse rosto com alguma memória que ele tenha e daí você vai ter que ler o livro para saber como é que se desenrola toda essa história, mas enfim. Esse daqui é um tratamento da temática do duplo que é pouco comum e daí eu não vou poder dizer o porquê disso porque senão vai ser spoiler, mas eu pelo menos não me lembro de nenhuma outra história que trate do duplo tratar dessa maneira aqui. E a última história sobre a qual eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês se chama Dossier Sticknote e talvez ela seja a mais interessante em termos estruturais, em termos estéticos e formais mesmo porque talvez essa daqui seja a história, talvez não, essa daqui é o Dossier Sticknote, é a história mais metatextual de todo o álbum aqui. Ela vai começar então com este narrador recebendo uma ligação de um amigo que está a ponto de cometer suicídio. E daí, durante a conversa que acontece entre esse amigo suicida e o narrador, esse sujeito acaba revelando ao narrador que ele possui quatro identidades diferentes e a partir disso é que a história se constrói. Dossier Sticknote, ele tem uma narrativa bem lacunar, uma narrativa bem fragmentária e isso acaba esbarrando muito bem em toda a questão da materialidade do texto porque a disposição dos quadros aqui e as cores utilizadas pelo Mutarelli lembra mesmo os tais dos Sticknotes lá. Eu vou deixar algumas fotos aqui desse quadrinho para que você dê uma olhada e entenda do que eu estou falando. E essa materialidade, ela se alia também a toda essa questão da identidade quando a gente começa a perceber que no começo o traço dessa história aqui era bem realista e conforme esses personagens vão passando por uma crise de identidade esse traço vai se deformando cada vez mais e daí você vai ter que ler a história para saber como ela se encerra. Pois bem, como eu disse para vocês no início desse vídeo Mundo Pet é composto aqui por 12 histórias mas você deve ter percebido que eu não falei de todas elas para vocês porque eu falei apenas de 8 se não me engano aqui então ainda sobra um quadro para que você leia e descubra sozinho. Para além dessas 12 histórias a gente também tem aqui um prefácio e uma nota do autor em que o Mutarelli vai explicar todo o processo de montagem aqui de Mundo Pet o que vai acabar esclarecendo bastante coisa. Enfim, fica aqui então a minha recomendação de mais este trabalho incrível do Lourenço Mutarelli cuja obra eu recomendo fortemente tanto no campo da literatura quanto no campo dos quadrinhos. Certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal muito obrigado pela sua inscrição e caso não esteja inscrito se inscreva também lá embaixo. Oneplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!